Dia Produções apresenta Londrina Samba Festival Comemorando os vinte anos do Samba Londrina Com três ícones do samba da nova geração Dudulo Nobre Já cantei muito samba Eu já fui batuqueiro Dudulo Nobre Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar teu nome Xande de Pilares Eu nessa cabeça meto o bem e o maracê Mas é só que cês embora Xande de Pilares Quando olho pra trás só consigo sentir Gratidão Pela força que não me deixou desistir É Mumuzinho Vinho 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 Não deixou pensar em mais nada a não ser Nesse amor Dá um amor, dá uma chance pra amor Pois eu não tô legal Mais DJs e várias atrações da nossa região Local, Pavilhão Nacional do Parque Neibraga a partir das quatorze horas Você não pode ficar de fora Organização Marquinhos do Pandeiro Vinho 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 Vinho